Olá pessoal, tudo bom? E aí, a gente tá aqui, tá tudo bem? A gente tá na correria, não tá gravando vídeo Mas a gente veio fazer o sorteio dessa blusinha Obrigado por todas que participaram Muito obrigado pela atenção E chegou o dia, né? O dia da gente fazer o sorteio como a gente fez daquele outro E... Que foi aquela... Aquela saia de guipir, né? Agora a gente tá fazendo o sorteio As rifas se fecharam, né? Acabaram as numerações É... Na sexta pra sábado, mais ou menos E... Tô gravando pra poder a gente fazer o sorteio Como o Luigi fez daquela vez, naquele aplicativozinho Dessa vez é de 0 a 149, né? Do número 0 até o 149 Tem uns 150 números diferentes E aí o Luigi vai sortear E vai mostrar ali na câmera Vai rodar Mostra lá primeiro que você botou A numeração correta, Luigi Mostra aqui Que você botou de 0 Até 149 E agora A gente Vai fazer o sorteio Então, aí o Luigi Já mostrou a numeração E agora ele vai rodar Apertar o botãozinho ali Só não tem música, né? Mas aí a gente faz o tchan 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 aí E... Dá o start E bota lá na câmera Vai, Luigi Tem que mostrar pra câmera Tá, 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 tá O número 99, 72 Dois, 149, 90 120 É 80 Aí Fechou 80 80 Vê aí É 80 Vê aí Pra passar o WhatsApp Da ganhadora Joelma Alencar Então é isso aí Pessoal Obrigado Parabéns E amanhã Tando tempinho A gente posta Qual é a outra peça Que a gente vai fazer A rifa Talvez até com mais Menos números também Tá bom? Obrigado Fiquem com Deus Forte abraço Tchau, tchau Pessoal